Essa empresa que você trabalha, ela sempre fala isso. Depois, tadinha, eu acho que ela não faz ideia mesmo do que eu faço. Ele é um ótimo profissional. Ele é um estatístico, gosta do que faz. Meu irmão é engenheiro de software especializado em linguagem de Python. Nessa empresa, meu filho é um cientista de dados. Meu filho Márcio, ele trabalha com computador, ele é matemático. Você desenvolve, é cientista de dados, ama inteligência artificial, é muito top. Meu filho trabalha com inteligência artificial, desenvolvendo softwares que facilitam a vida de empresas e de pessoas. Essa meio mecânica, acho que ela tentou várias vezes descrever a minha profissão em 10 segundos, é complicado. Eu não consigo descrever minha profissão em 10 segundos. Eu acho que ele trabalha com contas, né? Eu acho que ele faz um trabalho voltado para pesquisa e estudo de dados econômicos, financeiro e social. Muito dedicado. Então, eu acredito que no trabalho não seja muito diferente disso. É mais ou menos esse o caminho que ela falou. Trabalha com programação, desenvolvimento de modelos, trabalha com linguagem de Python. O engenheiro de software, eu diria que trabalha com todos os tipos de aplicativo de celular ou um aplicativo web. E a parte de ciência de dados é um pouco mais focado em processamento dos dados, né? Para fornecer para os nossos clientes respostas para isso que são basicamente intenções sobre o consumidor. A gente desenvolve, a gente coloca a mão realmente no código, a gente tem que fazer várias análises. Depois que a gente faz essa primeira análise, a gente vai criar modelos também de machine learning. Então, esses modelos, eles vão poder predizer para nós o futuro, baseado nos dados que a gente tem do nosso passado. Buscar possíveis alternativas de você resolver um problema de cliente através de dados. Se eu sou, de fato, estatístico, eu uso muito de estatística no meu dia a dia. Mas a minha função é sobre jogar as sementes na sala. Então, quais são as melhores sementes para a gente começar a caminhar para o lugar certo e pensar sobre as melhores soluções. É meu orgulho. Ai, meu Deus, que fofinha. Uma gracinha aí. Uma gracinha aí.